Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e a gente continua aqui em Água Fria de Goiás, na entrega do terceiro trator da promoção Força no Campo Bradesco. Aqui do meu lado agora está o Rubens Rodrigues. O Rubens Rodrigues é o seguinte, o Bradesco organizou, e eu já mostrei isso para vocês, as plataformas de agronegócio do Bradesco, que consiste na verdade de uma agência Bradesco dentro de uma agência, de uma outra agência Bradesco, a plataforma dá suporte a várias agências, a uma região toda, a organizar e estruturar operações de crédito rural e outras operações para o agronegócio. Ô Rubens, eu dei essa palhinha aqui, arrisquei, não sei se eu falei bobagem, é isso mesmo ou não? É isso mesmo Carlão, que prazer estar aqui falando com você, aqui nessa fazenda, para poder fazer a entrega do trator, do ganhador da promoção Força no Campo. A nossa plataforma de agronegócio foi criada no intuito de visitar clientes, da gente fazer um trabalho de prospecção de negócios, dar apoio às redes de agências, visitando junto com os gerentes e fazendo uma consultoria com esse cliente, juntamente com o nosso engenheiro agrônomo, para poder fazer a melhor operação, a operação mais viável na necessidade do produtor rural. E nós atendemos aqui na nossa região, Carlão, todo o Distrito Federal e todo o Estado de Goiás. Então a plataforma de agronegócio dá toda a assistência que a agência necessita para que a gente faça um grande crescimento na parte do agronegócio. Rapaz, você além de tudo é uma pequena barbaridade, né? Porque você já ganhou o primeiro trator da promoção Força no Campo, saiu em Goiás e nós estivemos juntos lá numa cidade, como é que chamava lá? Marialva? Maralina. A Maralina, isso mesmo? A Maralina, a Maralina. E numa fazenda de pecuária. Interessante você voltando aqui hoje numa fazenda bastante diferente, uma fazenda que produz semente de soja convencional, a maior produtora de semente de soja convencional do Brasil. Isso mostra que você está andando por várias partes do agronegócio. Carlão, eu costumo dizer que a plataforma de agronegócio, o principal objetivo é realmente conhecer o cliente. Então, o primeiro caso que foi sorteado, a gente visitou o cliente, conheceu o cliente, entendeu as necessidades, ofertou a melhor oferta para esse cliente. Da mesma forma aqui nessa fazenda, na qual nós estruturamos uma operação de CPR para atender esse cliente, para atender a sua necessidade. Então, eu costumo dizer, sorte é sorte, mas também é empenho. Quando nós estamos falando da nossa plataforma, nós estamos falando do berço do agronegócio. Nós estamos no berço do agronegócio, Carlão, então, quando mais operações faz, mais chance tem de ganhar. E nós fomos privilegiados podendo participar desse evento da promoção Força do Campo pela segunda vez. Pois é, mas vocês estão fazendo a sua parte, né? A estatística ajuda você, mas você está fazendo a sua parte. Parabéns, Rubens. Obrigado, Carlão. É um grande prazer, é um privilégio poder fazer parte da plataforma de agronegócio, fazer parte dessa instituição que valoriza o produtor rural. O interessante, Carlão, é o seguinte, Bradesco é um banco que valoriza o produtor rural e está dando tratores em reconhecimento a esse valor do produtor rural. Hoje é o único banco que faz essa promoção de dar um trator ao produtor rural que fizer a operação acima de 10 mil reais. ele vai estar concorrendo, ele vai receber um número que vai estar concorrendo a essa promoção. Então, é uma forma de mostrar para você, produtor rural, que acredite no Bradesco, porque o Bradesco acredita em você, no seu crescimento e no seu potencial. Maravilha, esse é o Rubens, você viu, pode acreditar no Rubens, que esse conhece o que está falando. É isso aí, gente, esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Falei aqui com o Rubens Rodrigues, que é o homem aqui da plataforma, uma das plataformas do Centro-Oeste, é o que fica na mão desse cidadão aqui. Um forte abraço, obrigado, foi um prazer tê-lo comigo aqui neste bate-papo extraordinário. E você já sabe, né, gente, com o Bradesco, o agro do futuro é agora.